Tio e pai de uma adolescente de 13 anos foram presos sob a suspeita de estupro de vulnerável na região do Vale do Jequichon. O caso foi registrado na cidade de Turmalina. Puxa, deixa eu chamar o Fantônio aqui, que pelo menos eu ando um pouquinho, dou uma respirada, que não tem coração que aguente isso, não. É, Fantônio. É, Nicomédi, e aí eu que tenho que cumprir essa missão mais uma vez. Mas veja bem, Nicomédi, nós já falamos aqui a respeito da prisão desse tio por suspeita de estupro da própria sobrinha de 13 anos na cidade de Turmalina. Ele se aproveitava no momento em que ficava sozinho com a vítima para praticar o abuso. Então, aí, aquela questão do relacionamento, né, da presença da violência intrafamiliar. Então, mas peraí, esse cidadão já foi preso, já foi recolhido desde o início do mês, nós falamos sobre isso aqui, a polícia agiu rapidamente. Mas as investigações continuaram para saber o seguinte, mas, peraí, ele se aproveitava do momento em que a criança ficava sozinha? Então, se a criança tem pai, tem mãe. E vamos, vamos avançar nas investigações? A investigação avançou e descobriu que o pai tinha consentimento, tinha conhecimento e não fez nada. Ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que ter acionado a polícia, ele tinha que ter acionado as autoridades, ele tinha que tomar providência. O que ele fez? Ele simplesmente, conforme a gente diz no popular, fez vistas grossas. Então, por conta desse comportamento passivo dele, desse comportamento consciencioso dele, no aspecto negligencial, do pátrio poder, do poder de ser o tutor, o defensor, por conta da omissão dele, tudo isso, todos esses elementos, foram suficientes para que a polícia conseguisse também, a polícia civil, pedir a prisão, tirar a liberdade desse pai, por conta da omissão dele. Então, agora, tanto o tio quanto o pai, são suspeitos, estão sendo investigados, por conta do estupro dessa criança de 13 anos. Ela, evidentemente, a vítima, vai passar por um processo de acompanhamento psicossocial, para se recuperar dessa situação, e os dois cidadãos, vão ficar, aí vai a justiça avaliar, a conduta do tio, e a conduta do pai, para saber se ele poderá retornar à condição de pai, ou se ele perde essa condição, e a criança vai ter que ser acompanhada por outro parente. O Nicomé diz, é de perder o fôlego, a gente tem que engolir seco, para poder falar desse tipo de situação. A gente fala que é recorrente? Não. É porque a justiça tem evoluído bastante, a polícia tem avançado, As informações estão chegando, e evidentemente os casos se multiplicam. O melhor mesmo, é que os infratores não se praticassem, Nicomélius. É. É de adoecer, né?